Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Olham só, gente, me encontrou aqui no Modacente Santa Cruz, eu estou aqui no Setor Laranja e eu vim até aqui a Daros. Ele trabalha com variedades enormes aqui pra vocês, ó. Casacos, bermudas, calças, conjuntos. Tem pro masculino, tem pro feminino e muito mais. Então vamos que vamos nesse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha e me acompanhe em todas as minhas redes sociais, Instagram, Kawaii, TikTok, espero por vocês. E já se inscreva aqui se não for inscrito, hein, serão bem-vindos e bem-vindas. Olham só, amores, aqui me encontro com o Arodo. Bom dia, Arodo! Bom dia, Betânia, bom dia a todos os internautas aí presentes nos canais de comunicação da Betânia. Eu queria apresentar pra vocês a Daros, que é uma marca que é referência aqui no Modacente de produtos de moletom. Nós não produzimos apenas moletom pro inverno, nós temos moletom pro ano todo. E aí o nosso carro-chefe são as bermudas. Nós temos aproximadamente 15 modelos de bermudas e esses modelos eles vão mudando pra decorrer do ano. Todos do T ao GG. Temos também bermudas do tamanho plus size, que vai do G1 até o G3, além da linha infantil e juvenil. Então, moletom pro ano todo que você encontra na Daros. Óbvio que além das bermudas, nós temos casaco, conjuntos e calças, vários modelos do P ao GG e também na linha de casaco do Cursais, G1, G2 e G3. Garantemos o melhor preço do Modacente, além da melhor qualidade. Enviemos pra todo o Brasil a partir de 10 peças, correio, discussão, transportadora e aéreo. Então, se você não tem moletom na tua loja, você tá precisando repor o teu estrópico, a Daros é a marca pra você. E olham só, amores, a gente vamos iniciando mostrando pra vocês as bermudas queridinhas do momento. Aqui é um dos modelos, né? Esse modelo é um modelo básico, simples, né? Mas aí ele tem esse detalhe aqui com essa faixinha lateral. Olha que lindo! Em todas elas, nós temos o bordado, a identificação da nossa marca. Todos nós temos três bolsos, né? Os dois bolsos da frente, mais o bolso de trás. Olha, tem bolso atrás também, né? Lembrando que esses cadastros, eles são todos ajustáveis aqui, ó. Ela tem um elástico aqui dentro, além do pós e em cima. Todas no moletom 100% algodão. Todas no moletom flanelado, aquele que é bem fofinho. Flanelado do bom, né? É bem fofinho. Amoletom 100% algodão. E aí todos esses modelos, não só esse que eu tô mostrando, como todos os outros aqui do box, nós temos do P ao GG. Do P ao GG. E ele tem uma variedade, gente. É enorme de modelos, certo? São variedades, né? Isso aqui tem uma faixinha, ó. Isso aqui tem uma faixinha na lateral. Esse daqui já tem uma faixinha, mas tem uma tela. Tem uma pegada mais fitness. Esse pessoal usa muito pra ir pra academia. Tem várias opções de vermelho. Várias opções, né? Esse aqui já tem um bordado maior. Olha, ele tem um bordado, a linha, né? Isso. E olha aqui a variedade que vocês vão ver de modelos. E com baratex, né? Muito baratex. Esse valor já é valor de atacado. R$19,00 atacado e viemos pra todo o Brasil. Muito bom, gente. R$19,00 apenas, amores. Olha este baratex. Para tudo o Brasil, porque chegou o lugar de você comprar bermudas em molenton com três bolsos. Mercadoria muito bem trabalhada. Muitas opções de modelo na hora de você fazer suas compras. Custando o baratex de apenas R$19,00 pra atacado. Com envios pra todo o Brasil. Não fica de fora dessa. Vem comprar e estocar a loja de vocês. Porque além de bermudas masculinas, tem shortinhos femininos também, né? Shortinhos femininos que é apenas R$17,00. Do P ao GG também. Muito bom, gente. Muito bom. R$16,00 a R$17,00. 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 Vai ter ele no 3D também, né? 3D e no liso. E no liso. Olha que maravilha, gente. Que oportunidade pra você comprar, revender, lucrando muito. Além de bermudas, shortinhos femininos. Tem os casacos, né? Tem conjuntos. Esse aqui, ó. É um conjunto feminino. Ele vem com o casaco no modelo cropped, né? E a calça com esse bolso por fora. E ela é pantalona. Calça pantalona. A calça pantalona, né? Isso. Tem um elásticozinho aqui, ó. Um elástico totalmente funcional. Tem o cadacinho aqui. Esse conjuntinho, ele tem no tamanho P, M e G. Com seis opções de cores. E é apenas R$60,00. Olha que bom. Nós temos aqui os casacos masculinos. Esse aqui é um casaco que ele tem essa composição de cores. Tem várias opções de cores. Ele é bolso canguru também, ó. Tem um bolsinho aqui na parte de baixo. Do P ao GG. E esse casaco, ele é apenas R$35,00. Olha que bom. Assim como esse casaco aqui também, que é o casaco de zíper, né? Ele é também do moletom flanelado. Esse moletom aqui é bem fofinho, ó. Com capuz. Do P ao GG também. Em média de oito opções de cores. E também R$35,00. R$35,00. Ele tem esse elástico aqui na parte de baixo, né? Tem um elástico embaixo que vai ajustar melhor. Tem um elásticozinho aqui também, um punho. Isso. E aí todos aqueles modelos de casacos lá em cima seguem o mesmo preço. R$35,00 no atacante. Olha que bom. Todos do P ao GG com várias opções de cores. Maravilhoso. Maravilhoso. Só R$35,00, gente. Qualquer modelinho de casaco. E olha essa variedade de modelos. Do P ao GG. Bastante variedade de modelos, de cores. Moletom flanelado. Moletom do bom. Gente, qualidade. E o bom aqui é porque a entrega dele é garantida. Ele faz envios para todo o Brasil. A entrega tudo certinha. Vai do jeito que o cliente quer, viu? A mercadoria dele é maravilhosa. Então, aqui nós estamos com a bermuda plus size. Esse aqui é o G3. Ele segue o mesmo padrão dos outros. Dois bolsos na frente. Um bolso na parte de trás. Na pegada plus size, o elástico dele é mais reforçado. Ele também é ajustável. Aqui tem escada acima que pode ajustar o tamanho do elástico. E esse daqui, ele custa apenas R$27,00 no valor de atacado. É o mesmo preço das calças. E nós temos essas opções de cores aqui, ó. Disponíveis. Todas no plus size. E aí vai do G1, G2 e G3. Muito bom. E olha o queridinho, né? Que já está por aqui. O branquinho para o final de ano, viu? Gente, corre para estocar aulas de vocês. Não deixa para a última hora, não, viu? Vem estocar, porque está sendo o queridinho do momento, hein? Tem um vermelhinho também. Olha que lindo. É muitas cores. Maravilhosa. Para você estocar em sua loja e não perder tempo. E aqui nós temos um casaco para o size. Esse aqui, ele é um G3. Nós temos um G1, G2 e G3. Ele veste aproximadamente uns R$56,00. E esse casaco, ele custa apenas R$50,00. Também seguindo as mesmas cores das pernudas, nós temos essa opção de casaco. Com zíper, com o cunho na parte de baixo. E essa opção que é para o size, ele tem o bolsinho aqui na lateral. É quanto um casaco? É R$50,00. E esse aqui, gente, é um tamanho plus, né? Vai estar um G3. Olha só esse tamanho, gente. Está maravilhoso. Eles têm um tamanho maravilhoso para o size, viu? E ele tem capuz, né? Exatamente. Tem um capuz também, olha. E ele é o molentão também flanelado. Todas as pastas dele, molentão flanelado do bom. Mercadoria de qualidade, bem para a sua loja. E aí nós temos também as calças. P, N, G e GG. Preto até a cada, apenas R$27,00. Nós temos ela aqui nessa pegada 3D. No metal acê camuflado. Todas com dois bolsos na frente. Mais um bolso de trás, igual a bermuda. Temos ela aqui também no moletom liso. E aí nós temos com essa opção de elástico. Que é o mesmo elástico da bermuda plus size. E tem ele também com o pós de ribana. Nós temos todas essas opções de modelos. No P, N, G e GG. Com uma média de seis coros diferentes. E elas ficam de quanto as calças? De R$27,00 nessa calça. R$27,00 apenas. Gente, aí tem várias opções, como vocês estão vendo. Vai ter ela assim toda clamufada. Uma variedade enorme. Por apenas R$27,00. Tá muito baratex, hein? Aqui já também é outro modelo, gente. De conjuntos. Tem esse feminino, né? Que é o estampado. Tem esse conjunto aqui feminino. Moletom fornelado também. Tem dois bolsinhos aqui na frente. A calça de um bucho. Exatamente. O punho e a barra do casaco. E o cós e a barra da calça. Já são de ribanas. É diferente. Assim como a parte da gola também. Ela é de ribana. Ribana com elastano. O moletom também é 100% algodão. E esse conjunto, ele fica por apenas R$50,00. Olha que bom. Eu tenho ele no tamanho PMG. Lembrando que ele é um conjunto adulto, né? Um tamanho adulto. Um tamanho adulto. Esse conjunto aqui, ó. É um conjunto masculino. Ele tem esse detalhe aqui de outra cor. Que segue o detalhezinho da manga. A manga também tem uma faixinha de outra cor. E a calça também. Ele segue todo um padrão. Tem a faixa na calça. A faixa na manga. E o detalhezinho no capuz. Tem o bordadozinho personalizado. Moletom flanelado também. Tem o bolsinho aqui, ó. Na lateral. E esse conjunto, ele fica por apenas R$65,00. Boupé ao GG. Com média de oito cores diferentes. E temos essa outra opção de casaco. Esse casaco a gente tanto pode vender ele. Fazendo a composição do conjunto. Como ele avulso, né? Só o casaco ou só a calça. O casaco, ele fica de R$35,00 no atacado. E a calça de R$27,00 no atacado. Maravilhoso. Muito bom, gente. Muitas variedades, né? E muito preço baixo pra você revender e lucrar muito, viu? Tem a opção de casaco infantil. É uma das únicas opções que nós temos infantil. Esse daqui, ele tem um zippezinho, ó. Nós temos a opção de quatro, seis e oito. Esse aqui é um oito anos. Tá lá sempre 3D. Ele é bem fofinho, esse casaco. Aquece bastante a criança. E esse casaco, ele custa apenas R$15,00. Isso aqui tá um valor promocional. Então, valor super promocional. E aí, nós temos a opção de quatro, seis e oito anos com várias opções de cores. Tanto no liso, como no camuflado. Por R$15,00. Olha, gente, que baratex. Tá muito bom o preço, viu? Com capuz, bem quentinho, né? Maravilhoso. E ainda no infantil, a gente tem aqui também essa bermudu. Que ela custa apenas R$12,00 no atacado. Nós temos de tamanho quatro, seis e oito anos. Tem os dois bolsinhos na frente. Esse daqui, o cadarço, ele não é ajustável. É um cadarço fixo. Mas também é o mesmo moletom. Moletom planelado. Bem fofinho. E tem aqui algumas opções de cores. Pra gente tá olhando as cores que geralmente tem disponíveis. Além dessas cores, nós temos também outras opções. Maravilhoso. E eles ficam de apenas? Apenas R$12,00. Olha que barato, gente. Só R$12,00. É o Baratex, viu? Com bolso maravilhoso. Moletom quentinho, fofinho. Então, amores. Só resta agora vocês entrarem em contato e choquem a sua loja. O WhatsApp é 819-819-04-6282, certo? Pedidos de segunda a quinta pra envios na sexta. Aqui ela fica no Setor Laranja, Rua Cabal, 35 ao 39, certo? Há variedades enormes, como vocês viram a gente mostrando. E a entrega deles é garantida pra todo o Brasil. E aqui está o Instagram, gente, pra vocês irem lá acompanhar e seguir muito. É Daros, a Derlinds oficial, tá bom? Então, vamos lá acompanhar também o Instagram da loja. Pessoal, eu me chamo Haroldo, da nós, da equipe Daros. Vai ser um prazer te receber, um prazer fazer o seu pedido sobre aquilo e enviar. Nós enviamos pra todo o Brasil. Está aqui o nosso Instagram. Acredito que a Betânia já passou pra vocês. Mas, ó, segue lá o nosso Instagram. Segue as redes sociais da Betânia. E entre em contato com o nosso WhatsApp. Está aqui, ó. Nós temos um departamento de vendas 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Então, não deixa de fora. Não perde a oportunidade de abaixar o teu estoque com os moletons que são referência no Brasil. Enviamos transportadora, correio, excursão e aéreo a partir de apenas 10 peças. Pra gente ter um prazer te receber e ficar à vontade de entrar em contato com a gente. Então é isso, amores. Boas compras, boas parcerias. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. E não esquece do likezinho, do comentário e de me acompanhar nas minhas outras redes sociais. E se inscrever se ainda não é inscrito. Serão bem-vindos e bem-vindas.